e eu te conheci na verdade em várias eu acho que a gente foi mantendo contato de longa data e eu fui vendo a evolução gradativa professor na SPM depois professor no início da transição na transformação ainda na SPM depois você foi para a IBMEC assumiu uma direção lá e aí eu lembro conversando com você até nas suas aulas na IBMEC nesse momento você já estava sentindo um prazer maior em trazer o ensinamento da transformação para os alunos do que propriamente a parte mais técnica lá que você acho que foi mais para o lado de administração também então me fala um pouquinho como foi essa transição aí e essa questão do ensinar ou do inspirar na sala de aula e como você vê hoje o modelo educacional completamente falido isso é minha visão mas eu queria saber da sua visão também e onde que deveríamos começar a hackear primeiro a nossa própria educação como um estudante hoje poderia ter um papel mais protagonista na sua própria educação para a vida e não apenas para memorizar um monte de coisa para passar no vestibular então me fala um pouquinho da sua experiência como professor que eu acho que é uma visão legal não tem ninguém que pode trazer melhor essa dor aí e depois a gente linka aí com o que você o conselho que você daria para um estudante hoje prestes a ingressar no mercado ok bom acho que esses dois caminhos hoje os atendimentos que eu faço e a sala de aula eles foram de alguma maneira complementares comecei 100% sala de aula depois fui para 99% 98% 97% 95% então fui começando a fazer essa transição para onde eu estou hoje e assim é uma coisa que eu sempre me preocupava com os alunos era o que eu estou falando é realmente útil para eles o que eu estou falando ele não consegue por ele mesmo ler no Kotler pegar um livro e ler que tipo de contribuição que eu posso deixar aqui que possa ser realmente valiosa para a vida desses garotos dessas pessoas que estão aí entrando no mercado de trabalho ou já no mercado de trabalho no MBA por exemplo quando a gente está falando de conhecimento em sala de aula a gente está falando é muito desse conteúdo didático que o professor tem que lecionar de alguma forma e muitos professores vão lá e lecionam isso da melhor maneira que eles podem e eu buscava sempre algo mais porque eu entendia que aquilo não bastava não bastava eu acho que o modelo educacional hoje ele tem muita dificuldade de desenvolver habilidades as soft skills para o mercado de trabalho a gente está falando de habilidades emocionais autoconhecimento a inteligência emocional por exemplo o próprio Mind faz atenção plena o modelo educacional de hoje ele não consegue entregar isso então tem um vácuo aí um espaço aberto para as empresas educacionais se reinventarem oferecerem coisas que vão de fato fazer muita diferença para os alunos que não estão nos livros não estão nos livros então quando eu decidi começar a incorporar cada vez mais esse meu tipo de conhecimento em sala de aula seja questionando ele seja passando até conteúdo adicional ou até conduzindo práticas de mindfulness em sala de aula eu percebi que tinha uma resposta muito positiva dos alunos e eles começavam a me procurar para poder conversar sobre questões de vida o que eu vou fazer não sei se estou na faculdade certa não sei qual área que eu escolho então o meu caminho de professor para coach de carreira ele foi muito natural porque eu simplesmente eu ficava depois da sala de aula dando conselhos e conversando com as pessoas depois eu decidi atender profissionalmente no consultório então esse processo foi muito natural e ao mesmo tempo que quanto mais eu atendia no consultório eu entendia essas dores essas angústias e cada vez eu me preparava mais eu voltava para a sala de aula mais preparado para poder direcionar os alunos também para esse tipo de reflexão para não esperar se formar e descobrir que está perdido para não esperar ter 25, 30, 35 anos e descobrir caramba não é nada disso que eu quero da minha vida então eu já comecei a inserir algumas coisas durante a sala de aula eu acho que isso fazia muita diferença acho que os alunos que podem falar muito assim por mim qual era a exata diferença mas eu lembro uma vez um professor perguntou para mim por que você está sempre recebendo prêmio está sempre homenageado e eu falei cara não é porque eu sei mais cócler do que alguém eu acho que eu simplesmente tento ajudar os alunos de uma forma um pouco diferente um pouco além do que está na emenda do programa e eles perceberam que ali tinha uma diferença para eles eu também percebi que fazia uma diferença para eles e ao mesmo tempo eu me sentia muito mais útil logo eu via muito mais significado tinha muito mais sentido aquilo para mim e eu fazia isso cada vez mais então eu eu sempre estimulei nos alunos esse tipo de reflexão sabe não se tem o conteúdo didático busquem sempre mais muito mais não contem para a faculdade para poder decidir o seu sucesso profissional você não pode ficar refém de faculdade você tem que buscar possuir seu próprio caminho se desenvolver você tem que ler coisas do seu interesse você tem que viver experiências positivas você tem que viajar você tem que juntar o dinheiro você tem que fazer um mochilão você tem que conhecer outras culturas você tem que conhecer outros países você tem que saber outras formas de se pensar as coisas senão você vai estar sempre muito refém de um conjunto muito pequenininho de informações que foi passado para você hoje com a internet caramba pode viajar o mundo pela internet pode viajar o mundo pela internet basicamente o grande conselho que eu dou é não coloque a sua vida profissional a sua carreira nas mãos de uma faculdade ou de um MBA por mais que ele faça uma grande propaganda dizendo que é o melhor ou um dos melhores do Brasil você é um ser único você é um ser único você tem que caminhar suas próprias pernas também senão você vai ser mais uma commodity mais um jogado no mercado com um título e aí qual é a sua diferença?